Questão 970 Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Resposta São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade Como os gozos os são ao de superioridade Podem resumir-se assim Invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem Verem a felicidade e não na poderem alcançar Pesar, ciúme, maiva, desespero Motivados pelo que os impede de ser ditosos Remorsos, ansiedade moral indefinível Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer Eis o que os tortura